Bom pessoal, mais uma vez na bandagem, mais uma vez a bandagem arrasando, colocando o preço lá embaixo, mas lá embaixo mesmo. O Ângelo tá louco de vez, perguntei pra ele, o que que tá acontecendo? Ele falou, nada, eu tô vendendo muito e posso botar o preço lá embaixo, não fez assim, me falou? Mas é a última vez. É a última vez desse ano e você tem que aproveitar, tá? Dá uma olhadinha aqui. Essas camisas não são quaisquer camisas não. Camisas que por aí estão custando quanto, Ângelo? 700, 800 mil, é o melhor algodão que tem. Tá saindo 199 mil cruzeiros, do melhor algodão que tem, é tricoline, não é? Do melhor que tem, gente, por 199 mil cruzeiros tá barato, mas é barato demais, demais, da conta você não pode perder de jeito nenhum. Estava com 499 mil aqui, por 199 mil. Essas camisas são de manga longa? Manga longa todas. Então tá bom, vamos vindo pra cá, porque aqui tem mais coisa. Olha só, essas aqui são camisas de manga curta? Sim. Olha só, camisas de manga curta pra você arrasar de ficar bonito e coloridão nesse verão. Por quanto, Ângelo? Essas daqui, 99, só domingo. 99 mil cruzeiros. Vamos baixar um pouquinho esse preço? 90. Mais um pouquinho? Não dá? Não dá. 90 mil cruzeiros, tá barato, mas mais barato do que já tava, que já tava de graça, hein? Pra cá, dá uma olhadinha. Shorts, bermudas, é uma infinidade. Eu vou mostrar um pra você, super transado, com elástico na cintura, bolsinho atrás e tem cor que não acaba. Quanto tá saindo cada shortinho desse, Ângelo? Essa daqui, 90 mil cruzeiros. Ah, 90 mil cruzeiros, um short. Gente, se você visse a qualidade que tem esse short, como ele é transado, você vinha pra cá correndo. E só pra terminar, aqui, três meias por... 100 mil cruzeiros. 100 mil cruzeiros, ainda não terminou não. Dá uma olhadinha pra lá, porque tem cuequinhas por 50 mil cruzeiros cada uma. Vamos correndo lá pra mostrar uma aberta pro pessoal. Olha só, por 50 mil cruzeiros pro seu maridão arrasar, você tem que correr pra cá. A bandagem vai ficar com promoção só amanhã, domingão, tá aberta de 10 até as 6 da tarde, na Alameda Lorena. 1.570 no Jardim Telefone. 8, 8, 1, 3, 8, 4, 8. Ó, peixinho cheio máximo, tá barato demais, agora vem, faz fila, não tem problema, que vale a pena a bandagem.